Você já teve aqui outra vez, não foi? Já vi Você trouxe umas moedas pra vender, foi? Eu trouxe É, depois mostra pra ele aí Beleza, meus queridos, alô vocês Obrigado aí pelo carinho, viu? Que beleza, eu estou admirando Você acompanhando o seu pai Pra mim isso é a melhor coisa Aldo Santos aqui com o Baiano Antiguidades do Baiano O senhor trouxe aqui as coisas Pra o senhor Baiano avaliar E eu já ganhei, fui presente aqui Tá aqui presente, já já eu mostro pra vocês Uma câmerazinha legal Bacana demais Quanto é essa câmera, Baiano? Rapaz, essa câmera é uma garapa, é 300 reais Garapa desse jeito Não é uma garapa, porque é uma câmera dessa Que você documenta o mundo É verdade O mundo filmado não tem preço, é a maior recordação Que você tem Filmar em VHS? Aí filme em VHS, em VHX Em VHS, em VHS, em VB Entendeu? É uma... Oh, meu cidadão Eu tenho um bocado dela Mas o senhor fez muito bem Ter me mostrado, viu? Essa aqui eu já tenho, ó Só de maneira já peguei um igual Tá vendo? Viu? Então essa assim eu já não estou querendo Olha o outro igual Eu tenho várias, viu? Não tem valor não, Baiano? Rapaz, vai ter valor futuramente, etc E agora tem valor? Não Não vai servir para o amigo Mas eu vou lhe agradecer E fique vendo Não, mas é o seguinte Sim Faz o que o senhor fez com o pacote do senhor Lhe deu um troco pro café E vai me ajudando Não, eu não quero a moedinha Vou ver se eu tenho um milho daquilo Lhe dou troco pro café Mas a moedinha pra mim não serve Mas só o senhor tá aqui comigo agora Mas tá se lembrando que é É uma maravilha a gente conversar Olha como é as coisas aí Olha como é as coisas O senhor disse Vai trocar por um café aí O Baiano Não, a moeda eu não compro Porque realmente ele tem muito aqui Essas de aço inox Mas o café ele pode inteirar ali o café Ele tem muitas dessas de aço inox Eu tô usando até essa aqui Olha, essa vale mais Essa vale 3 Olha, verdade Verdade Olha que legal Olha que interessante O senhor merecia muito mais Pede desculpa o senhor De um momento Soltou com essa disponibilidade Valeu, meu senhor Obrigado pela visita Amanhã suas horas Feliz ano novo, Feliz Natal Viu, meu irmão? O senhor também Seu pai é um doce de pessoa, viu? Meus amigos O Baiano não é porque tá na frente da câmera não Porque ele é assim mesmo Ele, o Baiano é assim mesmo Eu falo porque eu conheço O Baiano é desse jeito aí Do cotidiano sim, viu? Aldo Qual seria uma boa Uma excelente pessoa Para fazer negócio? Meus amigos Eu não escondo de ninguém não As pessoas que me perguntam Não é porque eu tô aqui diante dele não Porque eu já falei pra várias pessoas Uma boa pessoa de fazer negócio É o Baiano Ele tem preço acessível É maleável E é compreensível também Quando a pessoa dá um choro É porque a pessoa tem que ser assim, né, meu amigo? A gente tem que ser aquela pessoa agradável, né? E eu, comigo não é diferente Eu admiro muito pessoas agradáveis e boas de comércio Então eu fiquei com esse segmento comercial Com meu pai, com a minha família Sempre ouvi meus velhos tratados dessa maneira E respeitando todo mundo Que isso é muito É o principal Você, falar nisso Você era mal criado quando era pequeno, era? Com certeza Rapaz, todo menino faz aquela malcriaçãozinha Levou Mas a correção era mais forte ainda E meu pai sabia corrigir com minha mãe E eu hoje agradeço a ele por ter me tornado esse homem, né, meu amigo? Tornado o quê? Esse homem? Esse homem que sou, né, meu irmão? Essa palavra tá empregada certa, tá? Rapaz, eu acredito que sim Que eu quero morrer 30 dias antes Depois de deixar de ser homem Exatamente Baiano, isso aqui é um índio baiano? Rapaz, isso aí é uma obra de arte É uma obra de arte? É tão perfeita Eu não sei se é índio Porque índio não era com essa perfeição Mas o cara... Então é uma índia, é isso? Foi muito bom o artista, entendeu? Deu que deixou uma obra de arte Aqui é... É uma peça espetacular, viu? Aqui é um índio, homem É Aqui é um índio... Olha o rosto, o rosto feminino Não tá aqui, eu tô segurando o... Documentos, velho Documentos não pode... Aqui, ó, meus amigos Olha, eu tô censurando aqui Viu, YouTube? Viu, YouTube? É um artista de... Não... É restrige o meu vídeo Que eu tô tapando aqui, viu? É um artista de Pedro II Bem legal, um artista que ele realmente capricha aqui Aqui é uma madeira, uma única madeira que ele fez Entalhou e fez essa arte aqui Em um tronco só Em um tronco só Então eu vou botar ele aqui, de ladinho aqui Porque eu vou fazer a filmagem aqui Ô, Baiano, isso aqui o cara ficou de cabeça pra baixo, Baiano? Não, rapaz, isso aí foi uma imaginação Aí o cara fez uma mulher Sim, olha que legal E ele foi tão feliz Que ele fez a melhor parte da mulher, né? Foi A outra parte ele dispensou Mas ele foi muito espirituoso quando ele fez isso Conta essa arte aqui, Baiano Rapaz, isso é uma pechicha, 200 reais 200 reais Só que na atividade, o Baiano, viu? É um espetáculo isso aí Muito legal Olha, olha que coisa interessante Tem uns patinhos aí, de chumbo Tem o de louça Eu tenho um cavalo de porcelana francesa Essa aqui é a estanha, né? É, isso aí é uma lâmpada A lâmpada de aladim Isso era da Atras, transportadora Atras E ela dava aos clientes Em final de ano, etc Isso é muito antigo Vinha com vinho especial Ei, se eu esfregasse aqui e saísse um gênio Eu quero que você pediria Rapaz, eu não pediria Eu pediria pra ele que ele ficasse contigo nesse Natal Rapaz Tô fora, Baiano Não tá amarrado não Porque pode se soltar Tá queimado Acertou Você não ia passar o Natal sozinho, né? Não, só de falta E eu desejo pros meus amigos Que sempre apareça uma companhia Porque a pessoa só olha Ela pensou Não, sai um caminhão daqui e passar o Natal comigo Você não quer, rapaz Passar um final de ano com um gênio Não Que gracinha Olha, rapaz Que coisa mimosa, rapaz De louça De louça De louça Conta essa bonequinha, Baiano Essa bonequinha é cem reais pra ti Tu lembra de tua infância Tu gostava de brincar de boneca? Eu? Que isso, Baiano Sai fora, Baiano Eu não tenho nada de burro Brincar de boneca? Não, não Você não brincava de boneca Você não brincava de boneca Eu não sou nem o que demais, Baiano Não, não é não? Olha, interessante Bem legal Essa articulada aqui A cabeça da boneca, ó É toda cheia de movimento As perninhas, os braços Que legal Se eu gostasse de boneca Eu levava essa pra mim Tu gosta? Não Não ganhou por isso Se falasse que gostava Ia levar, tá vendo? Que maluco, filha da... Tu gosta de boneca? É Eu gosto de boneca De boneca que eu não gosto Ah, você gosta de boneca, é? De boneca De boneco, não Ah, sim Eu vim lá na praça linda agora Exatamente Ah, filma Eu quero isso, mano É igual o Baiano Tem álcool gel Grosso R$30,00 Rapaz, olha aqui Vou dar um panorama aí No quiosque de antiguidade Do Baiano Faz mais de um mês Que eu não venho aqui Prato decorativo Prato decorativo Em alusão Em alusão A indígena, né? Traços indígenas E outras de louças aqui Pratinhos antigos Aí a gente chama isso de traquelado Traquelado, é Antiguidades O Baiano Baiano, cadê teu cartãozinho? Rapaz, o cartãozinho O Baiano agora tá organizado Tá organizado, tá? Tem cartão Máquinas antigas Tem cartão Olha que interessante Cartãozinho Tá, meu amigo Tá aqui Aí, ó Olha, dizendo ele Dizendo ele que compra de tudo Cadê? Tá aqui, ó Viu? Aí, ó Tá vendo aí? De antiguidade Moedas Coisas semelhantes a essas aí Olha uma ilustração aí De que ele pode fazer aquisição Aí, ó Viu? Caso você interesse É só entrar em contato Baiano, cadê as pratinhas? Baiano, cadê as moedas? Eu quero a moeda De prata Vendeu muita coisa de prata Vendeu muita moeda de prata, Baiano? Vendeu muita coisa de prata Estrelas soltas 1913 Olha aí Legal essa aqui De mil réis Quanto seria essa aqui, Baiano? O início tá por 80 reais 80 reais Aqui, viu? 80 reais no catálogo Estrelas soltas Da mocinha É bem interessante Aqui é 10 gramas de prata 900 Prata alta Viu? Só tem essa, Baiano? É, porque eu não vi Só tem essa Porque ele vendeu bastante É Baiano, isso aqui eu tô pensando em fazer um Uma ornamentação assim Do Natal Porque é bem interessante, não é isso aqui? Olha Olha que legal isso aqui Isso é verdade, pra quem gosta de puri Que eu não aconselho Pra fazer isso Fica um negócio Isso é de bronze, não é? É bronze Eu gostei, gostei disso aqui Olha que interessante Olha que legal Moço de Deus Olha aí Um lacinho Quanto é isso aqui, Baiano? 150 pra ti 150 leva Eu vou imaginar aqui Eu vou ficar aqui estudando Conversa com a patroa Pra ver se ela deixa É Não faça negócio sem combinar com sua esposa Porque a minha Se eu fizer uma coisa dessa Ela faz eu voltar Aí é, Baiano A minha mulher Faz tu voltar Volto, sim E você é barriga branca? Às vezes eu sou Às vezes eu vou comprar pão Ela manda eu voltar Que o pão O pão não tá torrado Não, volte agora Vai trocar Não A vontade de rir é grande Mas a de chorar é mais Barriga de carambolo Do jeito que tu é Eu tenho medo Não é de homem não Eu tenho medo é de mulher, cara Minha mulher me Me empreendeu E eu tô com 45 anos preso Eita Ainda hoje tá nos guilhões Tô preso com ela Eu não tenho raiva dele, não Ainda tô orando por ele Não consegue tocar nenhum Entendeu? É, meu amigo É o Baiano Cadê? Baiano, cadê? O pessoal fica imaginando Baiano Aquela tua dancinha Que tu era muito animado Oi Mãozinha na cintura Oi Sofrência, ó Tira do ar, pelo amor de Deus É o Baiano É, Terezinha Tá se aproximando meu aniversário Quem não vem aqui no dia 17 Não precisa vir aqui mais nunca Tá, eu venho, eu venho Não se preocupe não Vem, calma Não precisa vir mais Tô orizando logo E aí, Tonjo Zé? Beleza, Tonjo Zé chegou aqui Me abraçando meu querido amigo aqui Ó, Tonjo Zé Isso é uma relíquia, rapaz, que eu conheci aqui Gente da melhor qualidade Eu fui lá Comprou lá? Olha que legal, cara Você tá trancando essa porra? Calma, Baiano, você tá calma Tá vendo? Olha Vem Aí você vai me dar de presente, né? Errou! Jacarandá Jacarandá, muito velho Isso aqui é prata, ó, Tonjo É prata, é? É, ele sabe Eu respeito isso Uma coisa demais, rapaz Conta isso aqui, Baiano Isso não é conhecedor demais, bicho Olha, eu liquei Eu só tenho inveja dele aqui, Terezinha Isso aqui é o quê? Um porta-joia? Rapaz, parece um porta-joia Ele não é porta-joia Ele é muito delicado Quanto é um, esse porta-joia? Rapaz, isso é uma garapa Não tá achando um bolo desse, não Beleza, pô, diz quanto é a unidade disso aqui Diga A unidade de escarciçal É de bronze ou é de latão? Bronze, legítimo Bronze, legítimo É cem reais aí Cem reais a unidade, é isso? Ou os três? Não Calma, rapaz O maluco é brabo Perguntar não ofende, cara Eu sei, eu sei Eu sei, tá bom Então é cem reais a unidade, né? Te faz, baiano Te faz, meu amigo Rapaz, eu tô precisando vender O baiano tá chegando no Natal O baiano quer ir pra Bahia O baiano quer fazer o aniversário dele Gente, pelo amor de Deus Comprar as coisas do baiano De vida boa pro baiano, né, baiano? É, claro Comer meu caviar, gente Pelo amor de Deus, na Bahia Olha o que ele não quer Na Bahia eu vivi uma vida tão tranquila Ah, moço E aqui não vai ser diferente O porterezinho é acolhedor Me visitem, pelo amor de Deus Visitem o baiano Olha, o baiano fica aqui, meus queridos Olha, o baiano fica aqui De... Aqui em X com o Palácio de Karnak ali, ó E, moço, tá bonito, viu? Bem ornamentado aqui as ruas Adjacente aqui ao Palácio do Karnak E também frente aos Correios Central Aqui, ao baiano, viu? Gente, pelo amor de Deus Me visitem Traga seus parentes Mas, pelo amor de Deus Não me traga ninguém duro Duro, meus amigos É liso Que é liso, ó Sem dinheiro Não me traga ninguém duro Entendeu? Se quiser falar com o pai velho Pode vir Seja agora Ah, o pai quer dizer que Gente liso Não me traga parentes liso Para aqui que eu não quero Só me traga gente com dinheiro Com dinheiro É, meus queridos É, baiano Liso é uma doença Liso, liso Liso, liso Liso, liso Liso, liso Liso, liso Quer dizer que bolso furado Pega Pega Não quero não Bolso furado Não quero não Aqui eu quero pessoas Se não tiver dinheiro Liso Pode trazer dólar Pode trazer dólar Entendeu? É, meus queridos Olha que legal Esse lustro aqui, ó Pelo amor de Deus Não me traga não Pelo amor de Deus Quer distância Quer distância De gente liso Não, não me traga aqui Ninguém lisa Conta esse aqui, baiano Conta esse aqui Isso aí é 80 reais 80 reais Bem legal É retrô Mas é bem bonito, viu? Chega lá o outro Diz que ele é antigo Eu digo logo É, verdade Não quero esse negócio Comigo Comprou aqui Baiano, meu querido E nobríssimo amigo Eu vou ficando por aqui, viu? Rapaz, é um prazer Vamos de Serra das Confusões Ou vamos de Cajueiro? Rapaz, vamos pra Cajueiro Para não passear as minhas confusões Entre Delta do Parnaíba Árvore penteada A Cachoeira do Tigidor Almirante do Gritador É terra querida Filha do Sol do Equador Lugar de Caju Piqui e Bacuri Aldo Santos Piauí Ficando por aqui Valeu, meu amor Valeu, minhas nobrezas Valeu, meu amor Valeu, meu amor Você também, meu amor Oi Dancinha Oi, oi Tchim, tchim Mãozinha na cintura, baiano Cintura, oi Olha, meu amor Eita, velho safado, hein Rapaz, é um pouquinho só É porque o baiano Baiano é assim O baiano não tem jogo de cintura O baiano não tá nem aí, meu companheiro Valeu A Cachoeira do Gritador E aí